Esse é o Metralha dos Beco, só o Mandelão original Tu tá pensando que nós é, os playboys vim da zona sul Nós é bandido, cachorrão, toma whisky, Red Bull Se tu quer ir pra restaurante, vai com os boys de olho azul Com nós cê vai vim pra favela, usa lance e fuma um Quer ganhar presente caro, pede pros boys pau no cu Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu Os cachorrão te dá biru Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu Os cachorrão te dá biru Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu Tu tá pensando que nós é, os playboys vim da zona sul Nós é bandido, cachorrão, toma whisky, Red Bull Se tu quer ir pra restaurante, vai com os boys de olho azul Com nós cê vai vim pra favela, usa lance e fuma um Quer ganhar presente caro, pede pros boys pau no cu Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu Os cachorrão te dá biru Cachorrão te dá biru Cachorrão te dá biru Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu Se cachorrão te dá biru O cachorrão te dá biru O cachorrão te dá biru Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu É o DJ humano, tá? Toma lá, tinha! Toma lá, tinha! Toma lá, tinha! Toma lá, 누�ego! Toma lá, desde! Toma lá, İs! Toma lá, ended! Toma lá, resistor! Toma lá, committed!